Então me tira da tua mente, vem com ela Mas tô fazendo o certo, e pra ser mais direto Não existe você e eu Baby, me tira da tua mente, o que foi se apaixonar por mim? Eu te falei que não tava afim, que eu não posso te fazer feliz Que desse jeito era ruim pra mim? Pra que você foi se iludir? Acho melhor parar por aqui Baby, me tira da tua mente, eu sei o que tu sentei Só que infelizmente, eu não posso ser só seu Me desculpa ser tão sincero, mas tô fazendo o certo E pra ser mais direto, não existe você e eu Mais um sucesso, meu parceiro, Barão, tamo junto, MC Barão, é nóis, hein? Vem com ela e vem, vai! Baby, me tira da tua mente, o que foi se apaixonar por mim? Eu te falei que não tava afim, que eu não posso te fazer feliz Que desse jeito era ruim pra mim? Porque você foi se iludir, a chumela para por aqui Baby, me tira da tua mente, eu sei o que tu sentei Só que infelizmente, eu não posso ser só seu Me desculpa ser tão sincero, mas tô fazendo o certo E pra ser mais direto, não existe você e eu Baby, me tira da tua mente Baby, me tira da tua mente E agora é pra chorar de verdade, hein? Vem com ela e o espaço a frente, pode vir, vai! Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Vira a cara e finge que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você, eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, ela não me procura Porque eu morro de medo, de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Ai, bebê! Puxa, vá! DJ Felipson, o melhor do som automotivo Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Vira a cara e finge que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Se você, eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, ela não me procura Porque eu morro de medo, de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Suamusica.com Agora é pra sofrer de verdade, hein? É só um novo mil dos bens Deixa rolar Deixa rolar Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé após a anela Que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E daí que o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações E você chegou A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E daí que eu tenho um dom E daí que o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto DJ Felipson O melhor do som automotivo Hoje eu te vejo e pronto Não viola o sapatinho aí Chiquinho linda Puxa menino Vem comigo Vem com ela Vem com ela Caça, briga à toa E adora E adora Mas a raiva nunca vi Eu queria te entender Na toa Faz o que quer E o que não quer de minha fé É assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te escutar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Então vai Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu parto Hoje eu arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Suamusica.com Este é repertório novo do Menino Vem É sucesso, Menino Vem, toque Toca e canta E de Felipson O melhor do som automotivo Não tem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te escutar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele O que passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Então vai Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu parto Hoje eu arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Você vai sentir na pele O que passa raiva Vou dar o meu melhor Na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Então Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu parto Hoje eu arranca a telha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Tô vendendo imóvel Agora a sua prensa mudou Vem comigo Vem Anunciei o imóvel Pela metade do preço Comissão de 40% Pra ver se eu vendo ligeiro Se eu sem teto pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão Que ela pisava Eu não posso mais viver Onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividida em 300 anos Vem dizer sacada Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente chamava Vem dizer essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e a fé Agora apenas quatro paredes e um teto Nosso ninho de amor e a fé Agora apenas quatro paredes e um teto Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Anunciei o imóvel Pela metade do preço Comissão de 40% Pra ver se eu vendo ligeiro Se eu sem teto pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão Que ela pisava Eu não posso mais viver Onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividido em 300 anos Vem dizer essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente chamava Vem dizer essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e a fé Agora apenas quatro paredes e um teto Vem dizer essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente chamava Vem dizer essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e a fé Agora apenas quatro paredes e um teto Nosso ninho de amor e a fé Agora apenas quatro paredes e um teto DJ Felipson O melhor do som automotivo Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau Ou sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mais um favor e sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mais um favor e sume Nem me chame pelo nome Alô, Bob Alô, Bob No teclado é o Bob Bota o Guilherme Vai Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulga Sonhos Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau Ou se vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei 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 Já basta tudo que eu passei Parei 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 Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mais um favor e sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mais um favor e sume Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor e some Me me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar D.Felipson, o melhor do som automotivo Me me chame pelo nome Quem me dera Vem comigo, vem Vem com ela E é pra tá com a todos os paredão, hein Alô, G.R.V.D. Passa, Felipe Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turminha de conchinha, sem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Mostra as fotos juntos e os contatinhos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Turminha de conchinha, sem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Mostra as fotos juntos e os contatinhos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Onde é a música? Vem comigo, é DJ Felipson O melhor do som automotivo Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber não vá te procurar É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar Não me atende não A pedra no bebê que se aperta no verde Vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não A pedra no bebê que se aperta no verde Vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Alô, Bob, no teclado é o Bob Obrigado É um relegante pra mim aí, vai Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Vejo estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber não vá te procurar É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar Não me atende não A pedra no bebê que se aperta no verde Vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão A recaída é inimiga da razão Não me atende não A pedra no bebê que se aperta no verde Vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Eita a sua precha É com o menino do verde Vem com ela E de Felipe O melhor do som automotivo Eu te falei que era só por um amor Uma vez Só uma noite Uma aventura e não se envolver Mas quando te vejei Mas quando te vejei senti algo explodir por dentro Foi tão de repente a paixão me flechou Foi um tiro certeiro de amor Que acertou no meu peito Que acertou no meu peito O coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Então bota pra tocar aí no vasinho Vem curtir o menino do Zé Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando te vejei senti algo explodir por dentro Foi tão de repente a paixão me flechou Foi um tiro certeiro de amor Que acertou no meu peito O coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Vem comigo, vem Vem com ela Alô, Bob É nóis DJ Philipson O melhor do som automotivo Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Não é pra eu te amar Não é pra eu te amar O nosso amor galejou Apanhou, apanhou o que cansou Pra minha cama servir tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você DJ Felipson, o melhor do som automotivo Então canta comigo pra ficar bonito Bota no barzinho aí, vem O nosso amor galejou Apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama sempre fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sinto em te dizer Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações